Para já de som, acervo-news.net Bota a música nova aí, bota a música nova, amor Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Decisões enganam seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração acontece, né? Bebi nas noitadas e farras erradas E já colhi o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Já colhi o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas a copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Repertório Tá na praveira, uma saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que só vão agafar Seu coração acontece E já colhi o preço, olho vermelho E já colhi o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro E já colhi o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Rega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arroça, arroça, arroça Você é a fábrica decente, milhetos Pra tocar no seu paredão e no seu coração Tiva O rei que vem descendo, me representando Minha banda, que retabeta minha senha Raca top, manda apoio Ragueiro alternativo Bora aí, ó Acervo de luz, ponto net, ponto net E ó, que caí do cavalo É não te ver Ô morena, que saudade do céu Respeita que é a chata que hoje eu vou beber No porró lembrando de você Saudade da porra no meu coração Se tu não tem o ar, quero não Como é que chama na boca Se tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta, pro seu vacilo Amor, volta pro seu galê Volta, volta, pro teu baqueiro Amor, volta, pro teu baqueiro Volta, volta, pro teu baqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu banqueiro Amor, volta pro teu galego Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota? Sem tu minha vida Oh, saudade da mexiga E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu freio Tá seguindo sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparece mente e você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante, eu não estou culpando Mas essa pessoa aí mandou você me bloquear Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Ainda abraçando a mídiação A melhor do mundo do Brasil Ainda abraçando a mídiação Ainda abraçando a mídiação E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Se ele não se garante, eu não sou culpado Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e eu e você já tô E eu e você já tô E você já tá escrito nas estrelas A MPA Produções Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se nós tivesse ido estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu vou te pedir pra ficarmos aqui Tá vendo como é um homem Ele é apenas um minuto Bora ao médio! Tá certo! Então a gente aguenta, mas despreza não Deixa uma ferida eeriza dentro do coração Estou cansado de fingir Está tudo bem, você diz que ama, não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar no jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Um vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir pela razão Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir pela razão Bota mais um, ouvinte, bota mais um E aí, imagina Saquei pro cara de uma caçaça Lembrando da ex Que a bolé é do lado de cara pra achar Vai tocar os paredões, papai Bora aqui, meu, pai, bora lá Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão E eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Arroz, arroz, arroz Arroz, arroz, arroz Tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou A tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apeno amor da gente Salve, 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 salve-se Em nome da MP Produções Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade, salve, salve-se Só saudades e lembranças eu queria Fazer valer Fazer valer Apeno amor da gente Te amar, te amar Pra mim seria Pra mim seria Ótimo estar Contigo, salve, salve-se Apeno amor da gente E aí que vem da cena Pra já tem uma toca Que tem gera Tô vendo a minha serrinha Sama na bota, papai Bora Amorão! Vê que você não tá só Te assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Eu te amei, bebê Eu te amei, bebê Foi no detalhe De briga e briga, quem vem falar que foi falta de tentativas Na sua copa, isso é mentira, baixa essa voz que eu odeio, baixaria Proíbe embora, e dessa vez sem voltar, mas se quiser me convencer, a hora é agora Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, ai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada, mostra que eu tô perdendo Terminando com você, faz exatamente igual, como você fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada, mostra que eu tô perdendo Terminando com você, faz exatamente igual, como você fez pra me prender Não sou covarde, isso é mentira Não baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora, e dessa vez sem voltar, mas se quiser me convencer A hora é... É me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Você quer pra roxar e tomar cachaça, roxar e beijar na boca Avisa que a fábrica tá ativa Acervonews.net É embora, na mão, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma mosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô É novo O teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se tende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô É novo O teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se tende pelado Pelado, pelado A gente se tende É verdade gravando ao vivo Chama aí Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma mosta Tô indo Tô indo Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Em nome da mídia Mídia ação 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMO AQUELA FOLHA ASSINADA SE EU SUMESSE QUE A DOEIRA ASSIN ASSINARIA NA HORA NÃO ENTENDO COMO TIA TUNTO E JÔUEI TUDO FORA NOSSO CASO TIVE QUE VENDER TARRACHAR COM ELA NOSSA CASO O BACO PENHOROU TEM QUE TER AS PASELAS O NOSSO TÉMINO CUSTOU DE PAIS EU ACHEI QUE SENTIRIA PAIS MAS TOU SENTINDO FALTA DELA EU TOU SENTINDO FALTA DELA SEU JUÍZ EU TE PEÇO O FAVOR POR FAVOR REVOGUE ESE DIVÓXIO EU MESMO ASSINEI NA SOLIDÃO MAS PERCEBI QUE FIZ UM PÉSIMO NEGÓCIO SEU JUÍZ EU TE PEÇO O FAVOR POR FAVOR REVOGUE ESE DIVÓXIO EU MESMO ASSINEI NA SOLIDÃO MAS PERCEBI QUE FIZ UM PÉSIMO NEGÓCIO NOSSO NOSSO VENDER SÓ PRA RACAR COM ELA NOSSA CASA O BANCO PENHOROU NEM QUITEI AS PARCELAS NOSSO NOSSO Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei, não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Esse cara que foi santo, foi obra do destino que juntou você e eu nascer Foi o presente de Deus que te mandou pra mudar os planos mesmo Quem me viu, quem me vê, não vai acreditar, vai duvidar Logo eu que vivia na putaria, quem diria que ia se apaixonar É que o beijo dela, tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que a gozinha com ela, que a gente se completa tipo tapa e panela É que o beijo dela, tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que a gozinha com ela, que a gente se completa tipo tapa e panela Será que foi santo, foi obra do destino que juntou você e eu nascer Foi um presente de Deus que te mandou pra mudar os planos mesmo Quem me viu, quem me vê, não vai acreditar, vai duvidar Logo eu que vivia na putaria, quem diria que ia se apaixonar É que o beijo dela, tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que a gozinha com ela, que a gente se completa tipo tapa e panela É que o beijo dela, tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que a gozinha com ela, que a gente se completa tipo tapa e panela A gente se completa, a gente se completa, mulher Ativa! Ativa! Arroba! 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 Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você E já que veio aqui eu quero te E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz É mais um, é mais uma na fábrica Vivendo de expectativas Outra vez eu não sei o fim de mais só de visita Você tá seguindo sua vida, né? Parabéns Tem outra pessoa compasinando na sua rotina E eu sinto sempre em espera Ele sai dos seus mãos Enquanto isso Eu tô ferrado Comprar um casa, carro, um anel de noivado E quem faz isso tá pensando a novo prazo E eu tô ferrado Bastaram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso tá pensando a novo prazo Sigo seguindo, tô formado E eu sigo sempre em espera E ele sai dos seus mãos Enquanto isso Dois sorrinhos e vão chorando Eu tô ferrado Comprar um casa, carro, um anel de noivado E quem faz isso tá pensando a novo prazo Só baixinho, 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 baixinho Eu tô ferrado Mostrar um coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso tá pensando a novo prazo Sigo seguindo, tô formado Repertório ao vivo Pra tomar cachaça, rochava e gelo a boca Comprar uma pressão, um anel de noivado Ação do News.net Eu tô aqui pra jogo Na verdade, sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é esloga aberto, ninguém é criança Tu vai ser só um love, eu sou uma transa Tu quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é esloga aberto, ninguém é criança Não vai ser só um love, eu sou uma transa Entra na minha vida Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Entra na minha vida, eu sou no meu quarto Quer ser amor, tu quer ser esquema Quer ser amor, tu quer ser esquema Acervo News, ponto net, ponto net Messagem apagada, de hora errada E me arrepende e te acordei Saudades não passam, não esperava E estivesse aí, e quer saber o que apaguei Entenda nossas madrugadas, e gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri, e nega diz que me meteu Orelha durma e maquiada, não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu salvei aqui, pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Messagem apagada, ignora errada E me arrepende e te acordei Saudades não passam, não esperava Que estivesse aí, e quer saber o que apaguei Entenda nossas madrugadas, e gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri, e nega diz que me meteu Orelha durma e maquiada, não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu salvei aqui, pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mensagem apagada Você tá Tentando salivar Tentando beijar outras boas, pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se o dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada Saudade Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar E aceitar sem opção E me deletar Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se o dia tentar me esquecer Você vai lembrar E você vai lembrar que ainda tô Jogar 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 Obrigado.